Essa é pra aqueles que me entendem quando eu nem me entendo Essa é pra quem viveu, me ouviu, me viu crescendo e adizendo Esse moleque é o maior, só falta reconhecimento Eu gosto que nunca duvidaram do talento Eu dei um tempo, vivi um tempo, entretenimento é lento e violento Nunca abra mão do seu momento, é errado 100% E eles dizem por aí que eu sou o maior exemplo Que mau exemplo, exemplo de ideia constante, edificante, larguei o estudo Fiz traficantes, ler encante, nem olha nos gênios, aqui é pica Conhecimentos e replicas, eu aprendi com quem implica Que gênio não se explica, só intensifica a sensação de que os menores têm solução E que ninguém tem que se render a solidão Um cano na mão, nunca fez ninguém maior E que se foda os teus pipe da Dior, só faz melhor Eu só quero caderno, canetas, bixos, os kicks Metem séries na Netflix, solta outra mix Rodar o mundo nos cliques Até chegar no Rio Stinks Eu só quero caderno, canetas, bixos, os kicks Metem séries na Netflix, solta outra mix Rodar o mundo nos cliques Até chegar no Rio Stinks Quando for falar de flow, pensa em mim, não no Monark Volto no tempo, me faço de novo Eu tô em Dark, salvo o coração dos haters Reator Ark Pensando agora, até que eu tenho um Q de Tony Stark E eu Emenda, rima galopada, cadência dobrada Que os cara virada, fala e tal É um clone do Marechal, de leve tchau Dando um tchau aqui do quinto andar Até que não é nada mal E é imoral Eu sou uma pá de calve Trazendo dendê e vocês sempre metem sal Nesse fundo de quintal, nem tinha que chegar e rimar Essa porra toda igual O que cês acha especial? Eu venho e provo que é banal Que tal? Às vezes fujo do padrão Às vezes faço mesmo que eles em outra dimensão Não ligo de ser o melhor do rap Isso é vaidade, mas se eu disser que eu não sou Não é verdade Eu só quero caderno, canetas, bixos, os kicks Metem séries na Netflix, solta outra mix Rodar o mundo nos cliques Até chegar no Rio Stinks Eu só quero caderno, canetas, bixos, os kicks Metem séries na Netflix, solta outra mix Rodar o mundo nos cliques Até chegar no Rio Stinks Eu já joguei sucesso fora por ter sido fácil Minha história faz a de vocês no máximo um prefácio E a quem diga que viver de braga dóce é difícil Que eu faço óbvio e transformo o meu osso em ofício Quando eu olhei pro precipício o coração tava mal Hoje eu faço precipício, parece um degrau E as paredes que faziam a escalada impossível São tão mundanas que eu nem acho nada mais Disse incrível, desculpa, eu tinha que tá feliz outra vez Tinha que sorrir aqui no meu corcel 73 Dá um follow no Instagram se a sua mente é sã E você ia chorar se eu morresse amanhã Tem um volante na mão de capacete amarelo Sou imortal até depois da tamburelo Da tamburelo e não espero reconhecimento não Eu sei que o ouro tá na identificação Eu só quero caderno, canetas, mix, os kicks Metem séries na Netflix, solta outra mix Rodar o mundo nos cliques Até chegar no Rio Stinks Eu só quero caderno, canetas, mix, os kicks Metem séries na Netflix, solta outra mix Rodar o mundo nos cliques Até chegar no Rio Stinks No Rio Stinks Quando o Caronte me viu no barco Ele soube que eu era um amigo E não um passageiro E lá fomos nós conversando Sobre esse negócio que nós temos de De guiar a alma, né?